Estar aqui nesta casa, neste dia, porque a palavra de Deus diz que Me alegreiro, o salmista Davi falou Me alegreiro, como disseram, vamos à casa do Senhor Então é muito bom, não tem outro lugar Terminei de almoçar, tudinho, mas ficou lá deitado, a vontade era deitar Mas eu digo, o melhor lugar de eu estar, aleluia É estar na presença de Deus Porque a palavra de Deus diz, sem mim, nada podereis fazer E se não for o nosso Deus, se a gente ficasse Muitos podem até pensar, ah, aquelas mulheres não tem o que fazer Uma hora dessa, porque que a gente ficasse em casa Podia passar a noite acordada e cair daqui a serviço Para que nós fizesse Mas escolhemos Esse pouquinho de tempo Para estar aqui adorando o Senhor junto com os irmãos Aleluia Adorando a Ele, porque só é Ele Tem palavra de vida até Ele